Conheço uma garota que fez dois apaixonados virarem padres Para os quais ela confessou pecados que ainda iria cometer Executou uma missão, provocou muita discussão E exercitou o poder de comandar o seu destino Amando a si mesma e se conhecendo melhor Compartilhou o game pelo pensamento Com um sentimento capaz de provocar prazer Era um passatempo sem ressentimento Um sofrimento que se recusava a sofrer Um sofrimento que dizia não, eu não quero doer Eu juro, eu conheci uma garota que fez dois poetas tratá-la de minha música Uma garota tipo Cassius, um tipo sem copa que paga pra ver Uma delícia viva que fazia o tédio virar uma grande aventura Ele virava o teu gostinho O teu gostinho pra um doce de coco Ela era aquilo que se podia chamar de um biscoitinho O biscoitinho de uma vez Ela estudava seus casos com quem joga os dados Para ver o que vai pra acontecer Quando se pensa, sonhando acordado Que nada dá certo é porque Só pode dar certo se o que puder dar errado Também puder acontecer Inclusive o que não foi combinado pode acontecer Eu conheci uma garota Eu conheci uma garota Que faz a gente sonhar Que a gente tem uma tela de um computador Onde cada pixel é ela que comanda Manda um selfie pra mim Manda um zap pra mim Libero o download Libero o download Me marca Um link Me manda um inbox Me diz a senha do face Que eu vou Eu vou Vai chamar Amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri